E tem que ser agora, vem Caio Rangel, recebendo, metendo na frente, que bolão pro Guilherme Santos, entrou na área, vai meter do outro lado pra pintar o gol, vai na rocada pro gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gênison tá lá! Gol! Tricolor da vida da Copa do Brasil pra desafogar agora em Paraná! Ah, numa jogada rápida, o Nicolas já falava, já prestava atenção nesse detalhe aí, tava dizendo, tem que encaixar o contra-golpe, o Paraná tava muito mole, tava muito tranquilo, viu facilidades na primeira etapa e se deixou envolver por isso no segundo tempo, facilitou a vida do Itabaiana, que diminuiu o marcador, e aí no primeiro, e aí no primeiro contra-golpe, bem feito, bem encaixado, que jogada do Guilherme Santos, bom jogador, hein, bom lateral, forte, veloz, cruza bem, bate bem na bola, escapou na esquerda, cruzou lá do outro lado, Gênison chegou, a bola chegou pra ele, a caráter, a feição, tranquilo, estufou, aberta do goleiro Jefferson, aos vinte e cinco minutos, ampliado o marcador, o Itabaiana tem dois, agora o Paraná tem quatro, Nicolas!